Ok, ok, a bomba do dia! Apresentador do SBT se envolve em confusão com o travesti, Carlos Nascimento. Veja o que realmente aconteceu. Carlos Nascimento assaltado por travestis? O jornalista afirmou em entrevista a uma rádio que foi vítima de uma tentativa de assalto realizada por um grupo de travestis em São Paulo. Segundo o jornalista, ele passava por uma avenida, que é conhecida pela concentração de travestis, na quarta-feira por volta das sete da noite, quando parou para esperar o trânsito e foi surpreendido pela ação do grupo. Carlos Nascimento explicou, aconteceu quando eu parei para esperar o tráfego e confesso que não havia fechado as portas do carro, foi até uma falha minha. Mas de repente, quando eu olho do lado, tem um travesti sentado no lado do passageiro, dizendo que queria fazer um programa, conversando comigo para que eu parasse o carro. O apresentador afirmou que percebeu que era uma situação séria e pediu que o travesti deixasse o seu veículo. O jornalista explicou, confesso que no começo achei que era uma brincadeira, mas foi ficando sério, quando eu falei para ele sair e ele não saía. Aí eu acelerei o carro para sair daquele lugar e o travesti foi ficando cada vez mais agressivo. Ele tinha uma espécie de punhal, uma faca ou um estilete. Ele tirou um objeto e veio para cima de mim. Dei um soco e ele recuou. De repente, abriram outras portas do carro e subiram outros dois, também armados, e levaram a minha bolsa. De acordo com o próprio apresentador, ele saiu do carro, conseguiu resgatar sua bolsa e foi embora. Depois disso, entrei no carro e acelerei. Quando eu acelerei, aquele primeiro travesti caiu. Aí eu fui embora. Que susto, hein? Que susto, hein? Que susto. Que susto.